Olá, tá no Shopping Oi, a Pote PH Eu tô aqui no meu cartelo, eu e o Gato Bag E quem tá aqui do meu lado? É a Manu, o bicho feio tá fingendo Que crente, tá com bronquite, mini crente? E nós vamos fazer uma promoção no box 400, e o bicho feio? 400, é isso mesmo? É tela multimídia Pra você que tem menino em face Pra você que tem menino em face Leva pra viajar e isso fica assim, como é que isso fica, bicho feio? Papai, tá chegando, papai, tá chegando Chega, 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 é teu jeito mesmo É meio hit-trust, mas você não tem carro Então você não fica, né? Pois é, sabe quanto custava? 599 Mas agora vai fazer sabe a quanto? Sabe a quanto? Com apenas 399 Bicho feio, você abre uma boca, hein? Assim, bicho feio A concorrência não vai aguentar Concorrência